Você que procura um capacete barato, preço bom, a Adrenalina tem esse capacete aqui, em este deck, apenas R$ 189,00, eu falei R$ 189,00, é um capacete de custo-benefício, vale muito a pena, capacetinho fechadinho, R$ 189,00 apenas torrando. Temos também esse capacetinho aqui, estamos torrando também, R$ 399,00, capacete Zeus, show de bola, R$ 399,00, temos poucas peças nesse capacete, apenas R$ 399,00 na Adrenalina Motos, temos ótimas promoções, chegou, vai Corinthians, o cara vai atrapalhar o meu vídeo aqui, e até para o Corinthians, estamos fazendo um preço bom para o Corinthians também, Corinthians, faça aí, pega a grana aí, e vem aqui na Adrenalina e compra o seu capacete, um abraço!